e boa noite então galera eu vou ensinar a vocês pessoas inexperientes na cozinha a fazer uma receita super simples de arroz eu vou ensinar vocês a cozinhar arroz vai ficar soltinho é montar limpa tá é montar ali a gente vai fazer esse arroz ficar gostoso e eu vou mostrar todo o processo de criação criação perfeito processo de cozimento e preparo hoje então você vai precisar de ingredientes primeiro ingrediente que eu quero é alho o arroz porque né o arroz na gente é bem básica essa receita para vocês não errarem sal que tem que ter sal em de óleo eu não vou divulgar a marca porque eu não estou ganhando nada com isso e vamos lá então começando como a gente vai primeiro colocar o alho na panela vamos lá a panela tá aqui a gente vai eu começo assim a gente vai pegar o alho já veio vai colocar na panela aqui tem duas colheres de alho duas colheres de alho aqui tem duas xícaras de arroz eu acho que é mais ou menos isso aqui tá que a gente usa aqui em casa com um medidor mas é equivalente a uma xícara então os dúvidas ok então tá óleo vou mostrar para vocês é o suficiente para cobrir o alho entendeu para o alho poder dourar e não queimar né ok vou botar um pouquinho para poderem ver ó não tá aqui eu vou usar uma colher de pau que é mais apropriada né vou fazer com que todo esse alho fique bem moradinho no óleo né para ele poder dourar fogo eu vou baixar um pouquinho para não torrar tudo e ficar com óleo queimado que Deus me livre né e aí a gente fica atento lá no alho e bota também é que já desperdiçar o alho né gente mas eu tô pegando todo o alho da colher para não jogar nada fora ó você fica atento vendo o o alho pegar o dourado não pegou não também branquinho esperar mais um pouco quanto isso você pode ficar atento no alho aumentar um pouquinho fogo na trilha sonora tem KCL eu adoro MPB tá tocando palavras eu não preparei playlist mas o que vai tocar aí provavelmente é que eu gosto de ouvir eu costumo ouvir em casa na academia ó ó vai começar a adorar oisis você pode adorar o alho olha não fábrica não virando Pronunciationст navairo não fe ó você pode ver que o alho tá começando a dourar olha essa câmera não é muito boa essa é melhor tá tá vendo que tá começando a dourar, ok? Deixa ele dourar mais um pouquinho, botar mais um pouquinho de óleo, tá, gente? Porque o óleo me emburra aqui, deixa eu ver se tem dourado, ó, tá douradinho, douradinho, pega todo o arroz que a gente separou, todo o arroz e joga, joga assim, ó, ficou o arroz aqui na cuia, você tira, não desperdiceça nada e faz assim, ó, você vai deixar esse arroz, alguns, assim, você vai pegar, né, eu tenho óleo na panela, você vai misturar esse óleo no arroz, entendeu? Deixar esse óleo ter contato com o arroz e com o alho. Ah, eu tenho um ingrediente muito importante que eu não citei, mas eu vou mostrar pra vocês agora. Você vai precisar de água, eu esqueci da água, gente, a água é essencial, eu vou usar essa xícara da coruja pra poder dosar a quantidade de água. A necessidade de água do cozimento do arroz é o suficiente de dois dedos acima do nível do arroz, tá? E aí, é isso. Vamos lá. Você joga. Esse arroz. Mais um pouquinho de água. Mais um pouquinho. A água tem que estar numa altura de dois dedos do arroz, tá, gente? A pocinha na panela, pra o arroz ficar aí cozinhando. Você vai colocar o fogo um pouquinho mais alto, médio, ok? Vai tirar a colher e vai tapar a panela. Tapando a panela, como eu fiz, você vai aguardar. Não tem um tempo correto, vai depender do forno, do fogo que você tá usando no seu fogão. Você vai deixar a água ferver e cozinhar até o momento que a água secar. Mas tem que ficar atento pra não queimar, ok? Então vamos esperar. Então, depois que você esperou os 15 minutinhos, agora que você esperou, aguardou, aquela parte legal, né? Todo vídeo de receita, Ana Maria Braga faz. Acabou. Vamos experimentar o que a gente preparou aqui. Não é isso? Então vamos lá. O mundo tá com uma cara boa, olha o vapor saindo. Vamos experimentar. Para realinhar as órbitas dos planetas. Vou ficar debaixo da minha. Eu esqueci do sal. Apaga, 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 apaga. Que desculpa do meu tio. É a vaca venenosa, ei, ei. É pior do que cobra cáscabel. Teu veneno é cruel, cruel.